Para vocês que curtem os Aqualand aqui, estou na casa do rei dos Aqualand, dá uma olhada aqui, os mini, tudo mini, esse aqui já não é o Natulite, é o 5810, 5812, vamos nos velhos aqui, nos relógios velhos, Alticron, o cara tem de 2, de dupla, caixa preta, Aqualand, COA 22 ouro, COA 22 prata, esse aqui como é o nome? 3740, 3 bolas, esse aqui de titânio, Whipper, esse é a galinha dos ovos de ouro, esse aqui é a moedinha número 1 do cara, esse é, né, mano, esse é alucinante, Aquamonte, vamos para os novos, hoje você colocou o Aquamonte como velho, hein, é que, Nelson, eu fiz uma seleção ali dele, mas está faltando, sei lá que modelo que é esses novos, aqui o cara tem tudo que é modelo, esse é uma comemoração do aniversário, né, uma série limitada também, tem 6 mil do mundo esse, esse aqui é o Altidep, né, que deu origem ao Aquamonte, o Alticronzão aqui, ó, tem, ó, faltou a abóbora aqui, né? Eu estou lá atrás dele, esse é o Cirrus. Cirrus, nossa, cara, não, só, eu tenho até medo de encostar, olha aí, ó. É o outro Alticron mais novo, esse é o que? A caixa preta e o bezel em bronze, em cobre, lindo, e a pulseira militar, ó. Caraca, se mostrar essa pulseira aqui, os caras vão enfermizar, tá vendo melhor nem mostrar, o cara tem delote de pulseira nova com etiqueta para os relógios dele. Olha, esse cara aqui também é o número, que número que é? Esse é o 155 de 500. De 500, 155 de 500, Satelite Wave. E porcelana, né, caixa de porcelana. Porcelana, caixa de porcelana. Aqui eu ia falar um palavrão, mas não pode, né, cara? É o 300 metros de titânio, é o titânio verde militar ali, né? Alucinante esse aqui. Aí é os três aqui, que é os três, seria, acho que o BN, o novo lá, né? Eles trocaram desse aqui para esse aqui, né? Isso, daí é os três cores que tem. Mil metros de titânio, mil metros relançamento, digamos assim, Eco Drives, que é automático. Isso, e os dois ali, os... Os BN. Parabéns pela coleção, é alucinante. Valeu. Valeu, galera.